Hoje vamos dar uma olhada de mais perto no lindo Range Rover Velar e no inovador Jaguar I-Pace. Um dos nossos grandes lançamentos neste Salão do Automóvel de Genebra é o Velar, que se encaixa na gama Range Rover entre o Evoque e o Range Sport, e é o quarto modelo da série. O Velar está no mercado de SUV e foi totalmente concebido, projetado e fabricado no Reino Unido. Nós esperamos que o modelo seja um grande sucesso, pois esse segmento está em expansão e nós estamos muito otimistas. É importante para nós, mas particularmente para os nossos clientes, estar presente em todo o mundo. Nós oferecemos uma alternativa genuína às grandes marcas alemães e, em certos aspectos, as superamos. As pessoas esperam ver design britânico e o Range Rover e o Jaguar certamente transmitem isso. Este é o lançamento europeu do Jaguar I-Pace, que chegará ao mercado em 2018. E foi uma surpresa para todos. Em termos europeus, o carro terá uma autonomia de até 500 quilômetros e uma bateria de 90 kilowatts. Há duas grandes tendências nessa indústria no momento, a eletrificação e a digitalização, e o I-Pace mostra o futuro dos carros elétricos da Jaguar. O Velar é um produto com verdadeiro design, Range Rover e tecnologia atualizada, mas todos os atributos típicos de um Land Rover, em termos de capacidade, permanecem os mesmos. O Velar é a opção de luxo do Range Rover, mas pode fazer tudo o que o cliente espera de um Land ou Range Rover. Uma das características do Velar, que vai realmente capturar a imaginação das pessoas, é o novo sistema de conectividade e entretenimento Touch Pro Duo. Nele há duas telas de 10 polegadas coloridas e sensíveis ao toque, que são complementares. Uma tem as funções típicas, como rádio e GPS, e a outra conecta o motorista com seu iPhone ou dispositivo Android. Esse sistema começará a ser introduzido nas séries Jaguar e Range Rover aos poucos, mas o Velar é o primeiro a estreá-lo. O Jaguar I-Pace chegará às ruas em 2018, e este é o lançamento europeu do modelo, que no momento está sendo mostrado como um protótipo de pré-produção, mas já nos comprometemos a fabricar um carro que será exatamente como esse. 2016 foi um ano excelente, e o volume de nossas vendas aumentou 20%. Nós somos o maior fabricante de automóveis do Reino Unido, e estamos gastando mais de 3,5 bilhões ao ano em investimentos nas fábricas e em tecnologia. Isso pode ser notado aqui em Genebra, através do lançamento do I-Pace, do Velar e também do Discovery. Nós estamos sempre trazendo novos produtos para o mercado, e há mais por vir. Mas apenas neste Salão do Automóvel de Genebra, temos três carros que os europeus nunca viram antes. Então, para a Genebra, acho que é bastante bom.